Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou falar sobre a live de Os Barões da Pisadinha com Dojival Dantas Vamos falar os melhores e piores momentos, o que foi que rolou na live, o que foi que não rolou Você vai ver tudo isso, mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando vocês que este aqui é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Porque eu coloquei no título do vídeo Os Barões da Pisadinha se pronunciaram sobre o Fantástico E coloquei um pontinho de interrogação fazendo uma pergunta pra vocês Eu coloquei isso porque sem sombra de dúvidas, muitas pessoas ontem foi assistir a live querendo ou não Ver se Os Barões da Pisadinha iria se pronunciar ou não E gente, eu vou logo adiantando pra vocês, eles não se pronunciaram sobre nada E eu achei super interessante isso E só mostra o tamanho do profissionalismo dos caras Eu acredito eu que aquele áudio que vazou de Felipe Barão, acho que não foi porque ele quis Acho que supostamente ele estava ali em um grupo de WhatsApp E as pessoas que estavam ali naquele grupo foram lá e vazou aquele áudio Na minha concepção, pelo pouco que eu conheço sobre a índole dos caras Aquele áudio ali depois de vazado, eles devem ter ficado muito mal com aquilo que aconteceu Porque o áudio que vazou não foi um áudio muito interessante Então assim, eu acho que na minha concepção, aquele áudio que vazou lá atrás sobre Os Barões Aquele áudio ali não foi proposital e eles não queriam que isso tivesse acontecido Mas enfim, lembrando de vocês, ressaltando, eles não se pronunciaram E fizeram o trabalho deles, super interessante E eu vou logo adiantando também, eu gostei muito da live A live de Os Barões da Pisadinha que foi com dois de Valdantas E teve a apresentação de Fabiana Cala Cara, mas Fabiana, ela é muito carismática Eu gostei demais de ver ela aí apresentando a live Outra coisa que chama muito a atenção nas lives Como eu falo aqui pra vocês constantemente É a questão do cenário O cenário dos caras ontem estava muito top Um verdadeiro clima de São João Gostei pra caramba do cenário E assim, os Barões da Pisadinha, tanto ele como o Dojival Estavam super à vontade E dava pra nós ver a sincronia entre os dois Cara, e assim, eu gostei demais dessa live A outra coisa também que chama bastante a atenção Como vocês puderam ver ali É a questão do áudio Onde o áudio da live de Os Barões da Pisadinha Estava muito top Top como de costume, velho Os caras não erram nessa questão de áudio Até porque nós estamos falando de um dos maiores cantores Nordestinos da atualidade Então, acredito eu que um erro como áudio aí Não iria rolar E a outra coisa que me chamou bastante a atenção nessa live É que desde que o Piseiro voltou Praticamente toda semana tem pessoas, cantores Criticando o Piseiro Por ser um esquema muito simples Somente com o teclado E ontem nessa live foi um divisor de preconceitos Por quê? Dois de Valdantas, que ele é bastante conhecido aí No meio do forró, do shot Ele estava ali com sua banda completa E Os Barões da Pisadinha estava ali Somente com o Rodrigo ali E Felipe ali com o seu teclado tal E fazendo o showzaço, velho Então assim, pra mim O importante dessa live Foi esse divisor de preconceito Entre os dois cantores Pra você ver a tão sincronia dos dois Pra você ver que no meio artístico Não são todos cantores que, de certa forma Tem raiva do Piseiro Que Dois de Valdantas até se arriscou E cantou algumas músicas de Os Barões da Pisadinha E estava mais que nítido Pra ver a alegria que Os Barões da Pisadinha Estavam em cantar ao lado de Dois de Valdas Felipe até, mas Rodrigo algumas vezes falou Que era pra eles ali estava sendo Uma coisa muito, muito especial Porque eles praticamente passaram a vida toda Ouvindo as músicas de Dois de Valdas Vendo as suas grandes composições Nas vozes de outros grandes cantores E pra eles aquele momento ali Era impar, cara Então assim, eu gostei demais de ver Esses dois grandes nomes hoje Da música nordertina somente em uma live Gostei pra caramba disso E isso só mostra que O preconceito com o Piseiro Só está na cabeça de algumas pessoas Que são, digamos que Pessoas que não tem relevância alguma Acho que um dos poucos erros Que tiveram na live Foi na hora que Os Barões da Pisadinha Foi cantar a música Seu Bebê Tá Bebo Acho que foi um dos poucos erros Que tiveram na live Devido que ontem Teve muitas lives Teve a live dos Barões Teve a live do Sua Música De Raíssa e Rodada Entre outros cantores O pico de visualiza De pessoas assistindo a live ontem Estava variando muito Lá no canal de Dois de Valdas Estava batendo 18, 20, 30 mil pessoas Assistindo simultaneamente Já Os Barões da Pisadinha Bateu ali 80, 90 mil Depois do seu passeio 60 Ficou ali naquele meio De 50 a 100 mil pessoas Assistindo simultaneamente Um número muito bom Até porque Os Barões da Pisadinha Fizeram live recentemente E querendo ou não Hoje live já deu uma grande Saturada E no momento Eles estavam competindo Com o João Gomes Que as pessoas estavam lá No sua música Eufóricas Querendo saber Como foi a primeira apresentação De João Gomes E assim Eu vou assistir a live Eu vou assistir um pedaço Mas eu vou terminar de assistir Pra me trazer um vídeo Falando sobre o que foi Que aconteceu Lá na live Do sua música Pra vocês também Mas enfim rapaziada A live de Os Barões da Pisadinha Dois de Valdas Ontem Não teve grandes erros Assim Eu acho que Os Barões da Pisadinha Entraram no palco Ali com a grande pressão E com medo também De errar Já que eles vieram De uma semana Bastante Uma semana muito agitada Com várias críticas Com várias notícias Saindo sobre ele E o erro E o erro não O medo de errar Estava muito grande Entre os cantores Ali Por isso que eu achei Que eles praticamente Não erraram nada Ontem na live Estava super à vontade E assim rapaziada O que aconteceu Lá no Fantástico Passou Eu acho que agora É vida nova A vida que segue E aquilo ali Que nem foi Os Barões da Pisadinha Que errou E sim o editor Lá no Fantástico Porém Suou muito mal Para eles Isso é fato Mas Acredito eu Que isso aí Passou batido E não abalou A carreira dos cantores Na minha concepção Onde foi uma das melhores lives Até porque eu gosto muito De Doidival Dandas O shot dele É muito bom Aquele estilo de música Que eu praticamente Passei minha infância Toda ouvindo Então Não teria como reclamar De um estilo Que eu gosto bastante Também Que é o estilo Nodersino em si Cara Eu gosto praticamente Quase de todos Mas Enfim A live que hoje Bateu aí Quase 700 700 mil visualizações Um número muito bom Durou cerca ali De 2 horas e 44 minutos Live não foi tão grande Foi uma live curta Mas que objetiva Gostei demais Os caras cantaram Seu repertório E foram embora Não cantaram música Dos outros na live Se cantou Foi uma duas Mas não tiveram muito Então assim Eu achei muito interessante Essa live Mas se você assistiu Deixa aqui nos comentários O que foi que vocês Acharam também Bom gente Muito obrigado Eu espero vocês No próximo Tamo junto